E a dificuldade, qual que é a maior dificuldade na hora de compor alguma coisa nova? O que que é a parte mais difícil pra você? É você sair das armadilhas que você mesmo cria, né? Como assim? Às vezes você leva a sua própria música pra um caminho que você não deveria ter ido. Aí pra voltar, ou você apaga tudo, começa de novo, já fiz isso muitas vezes. Coisa que eu tentei assim, não, vou tentar com esse acompanhamento, não deu. Tentar com esse também não funcionou. Tentar com essa harmonia não deu, tentar com essa outra não funciona. Então às vezes você fica preso nisso e você fica tentando resolver. E talvez não seja a hora de resolver. Talvez não seja naquele momento que você vai resolver. Talvez seja mais pra frente. Talvez aquela música não tá pronta pra ser feita naquele momento. Talvez ela esteja pronta pra ser feita mais pra frente. Ou talvez ela não deva ser escrita mesmo. Sei lá, entendeu? Então assim, são armadilhas que você mesmo cria. Porque você fica parado nessas coisas. E isso te tira o tempo de escrever outras coisas que você poderia estar escrevendo, entendeu? Entendi.